Música Obrigado por saciarem a minha sede, mas... Vocês são culpados de tudo Que isso? Buenos dias cabrón, poderia me dar um poquito de ração? Hum Coloquei 10 mil estalinhos no quarto da minha mãe Olha o susto que ela levou Essa troll é pro range, chama pro reality A mãe vai ficar muito bolada É agora Continua Bom dia Não tem geladeira em casa não, minha filha? Então, é que eu tô com uma galera, você pode levar 5 pessoas no mesmo carro? Claro, minha linda Se você enfiar a quinta pessoa no cu, dá certinho, né? Ah, vai ver se eu tô na esquina Então, qual que vai ser o destino? Olha, moça, eu não sei o nome da rua Só sei que é no Jardim Nova Esperança Ah, tá bom Calma aí, só um minutinho Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui Eba, Pivete Fale É, qual é o mais longe, Pivete? É o sol ou é o Japão? Você é burra, velho? Vem cá, velho Você dá pra ver o Japão daqui? Não, nunca vi, não Não dá pra ver E você dá pra ver o sol daqui, velho? Dá, dá pra ver o sol ali Então, homem Qual é o mais perto? Claro que é o sol A atualização do corpo de bombeiros foi acionado pra resolver essa merda toda A próxima vez que for fazer besteira, pelo menos faça bem feito Chame tião pra fazer um tigre aqui pra tu